Música Música Fora genocida Música 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 O povo sem medo, sem medo de lutar, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. O povo sem medo, sem medo de lutar, aqui está o povo sem medo, sem medo, sem medo de lutar, aqui está o povo sem medo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?